E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui vem trazer abertura de caixa, eu não lembro que ciclo que é esse, mas eu vou deixar na descrição, porque eu tinha que fazer um pedido no cadastro, senão o cadastro ia ser cessado por ficar muito tempo sem fazer pedido. Então, vou mostrar aqui para vocês o que veio aqui, são duas caixinhas, uma pequena e outra grande, vou vir mostrar para vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, essa caixa aqui deu 104 pontos, eu fiz 100 pontos para mim ganhar a caixa de sabonete, porém, na hora que eu finalizei o pedido, não veio a caixa de sabonete, lá estava outra coisa, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiquei muito feliz, que eu fiz 104 pontos e veio um brinde. melhor do que aquela caixa de sabonete. Então, eu vou começar por essa pequenininha, o que eu peguei, peguei pouquinha coisa gente, ah, não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Eu peguei apenas um kit, um kit aqui, mais nada, vai ser, eu vou pegar só um kit, porque era o que eu queria aqui na loja, eu estava tendo procura, porém, eu não tinha. Olha, vieram os sacolinhos, gente, faz tanto tempo que eu não faço pedido, que eu nem sei como que é isso aqui, deixa eu abrir. Ah, das novas sacolinhas, ah, então as sacolinhas vêm aqui dentro, gente. Então, ó, um pouquinho de sacolinho dos kits, eu vou abrir, ó, nessa caixa aqui, ó, vieram essas caixinhas aqui de sabonete, Então, eu vou abrir canela, ó, aqui tem uma, duas, né, quatro, seis e sete. Tem essas aqui, deixa eu abrir a outra agora aqui. Eu gosto quando vier essas caixas com tampa, que depois, pra fechar fica mais fácil. Dá pra colocar os, ui, caramba, dá pra colocar os produtos e encaixotar tudo. Vamos aqui, eu pedi, foi três ou quatorze unidades desse kit. Que estava lá como plano B. Ó, mais sacolinhas, mais sacolinhas. E o que que eu pedi? Hidratante do tambor e canela. Porque eu não tenho, ele só vem um pouco mais claro do que a embalagem antiga. Porque eu só tenho um provador ali. E um kit que eu montei, que é esse daqui, ó. Eu só tenho pra vender esse kit aqui, ó, na fragrância. Tem vídeo no canal desse daqui, se você perguntar, viu? Eu só tenho esse. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, vieram dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Treze. Então, foi treze. Eu achei um pouquinho mais claro, mas tudo bem. Tinha cliente que queria daqui. Refio ter um monte dele, mas tinha cliente que queria. E também, eu quis também pra montar. Cadê os kits que eu vou montar? Peraí que eu vou pegar aqui pra vocês. Ó. Porque eu quero montar mais cestas assim, ó. Tá vendo? Hidratante, a caixa de sabonete com o shampoo, o tambor e canela. Ó. Tem vídeo no canal dessa cesta. Pra vocês perguntarem alguma coisa. Tem vídeo aqui no canal, viu? De cesta de mães. Então, aí aqui vieram os restantes das caixas de sabonete, ó. Dois. Quatro. Seis. Ali veio sete, mas seis. Peraí, deixa eu ver como se vê aqui. Dois. Quatro. Seis. Sete. Ah. Treze. Sete ali. E seis aqui. Deu treze. Aí veio. Ó. A revista do ciclo oito. A revista do ciclo nove. E o miniatura do ciclo nove. Vai. Não veio a miniatura do ciclo oito. Ixi. Não sei o que é. Essa do ciclo oito é com. Com a Carol Rei, gente. Não veio pra mim. Chateado. E mostrar pra vocês o que veio. Tá vendo aqui, ó. Lá que é cem pontos, se não me engano. Eu não lembro aqui. Era a caixa. Era a caixa de sabonete de algodão. Vinha cem pontos. E na hora que eu finalizei. Apareceu lá o Paz e o Mor. Esse vídeo só deu cento e quatro pontos. E apareceu o Paz e o Mor. Ó. Gente, eu quero ver a revista do ciclo dez. Quando sair. Agora, ó. Eu vou pegar a revista do ciclo oito. Pra fazer um pedido elaborado pra vocês. Do ciclo nove. Depois pra fazer um pedido elaborado pra vocês. Que o pessoal tava me pedindo. Já fazia muito tempo que eu não fazia esses pedidos elaborados. Que é o... As estratégias de cada ciclo, né. Então. Vou fazer aqui no... Eu acho que no próximo vídeo. Eu não sei. Que eu tô montando esses também. Vou montar mais esses de Stamber e Canela aqui. Tem que dar em estoque tudo isso. Esse daqui é o... É a promoção que tava, ó. Do plano B. Que vinha esses dois. Tá vendo? Tinha a opção também que vinha com... Com o creme de mouse. Mas creme de mouse eu não tenho procura. E desse negócio aqui. Eu posso abrir. Como eu vou fazer um kitzinho. Dos dois aqui. Igual um que eu tenho ali, ó. Fazer kitzinho dos dois. E eu vou fazer também daquela cesta ali. Montar esse daí para agora. Para o dia das mães. E... Que da outra vez... Da outra vez quando... Tava tendo do Stamber e Canela. Que você comprava dois. Quando eu fui comprar eu não consegui. E depois que tava no ciclo. Que ele tava dando vale pontos. Também eu não consegui pegar de novo. Então dessa vez eu aproveitei e vim lá com o plano B. E eu precisava fazer um pedido. Que eu pensei. O que eu vou pegar? Aí eu vi lá. Fui procurar lá. E vi que tava... Gente, ó. Eu não vou lembrar o código. Você pode perguntar. Que código? Eu não lembro o código. E tô sem... E tô sem o celular aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. É pedido ciclo 6. Esse daqui, ó. O código é o 106 074. 106 074 é o código... Deste daqui. Que ele vem os dois. Pera aí, ó. Que ele vem os dois. Então... Fui pegar o negócio e eu dei tudo ali no chão. Então, era esse o pedido. Vou fazer pra vocês a estratégia do ciclo 8, do ciclo 9. Entendeu? Logo, logo. Vai ter vídeo aqui de abertura de caixa do Boticário. Que eu vou comprar aqui. Os kits demais. Eu quero montar as cistas com eles também. E vou trazer tudo aqui pra vocês. E outras novidades. Tô já organizando a loja. Né? Porque... Tô reformulando e procurando espaço pra fazer bastante queixa. Agora eu pedi das mães. E logo, logo. Vocês vão ver tudo. Mas tudo aqui mesmo. Só aguardar aqui logo, logo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Deixa o seu like. Ajuda muito o vídeo. E também. Me segue lá no Instagram. Que eu vou deixar no primeiro. Comentário fixado. O link no Instagram. Clica lá. Me segue lá. Porque tem muita coisa. Tô colocando caixinha de perguntas. Tô respondendo vocês. Tô colocando a foto dos presentes. Dos que eu tô fazendo. Tô colocando tudo lá. Pra tirar a dúvida de vocês. Dúvida de vocês. Ah. Aí tem lá no Instagram. Não tem de todos. Mas tem de vários. É só você me seguir lá. Que você vai conseguir encontrar. Ok? Então. Muito obrigado pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.